Inovação é uma palavra bonita, mas não basta só falar em inovação. Inovar é mudar, é buscar novas soluções para antigos problemas. Usar a tecnologia para marcar consultas, acabar com as filas na saúde, melhorar o ensino. Inovar é ter pardais não só para multar, mas também para combater o roubo de carros. Inovar é fazer de Porto Alegre a capital da igualdade. Alegre a capital da igualdade.